Bem, Dani, início às novidades, continuando até mesmo alguns debates. A gente tinha falado lá atrás da aviação Mauá e até da aviação ABC, da possibilidade de adquirir VIP-5 e foi feito esse registro nas redes sociais, esses novos ônibus que irão para as duas empresas. Mas é importante também fazer uma observação importante. As duas empresas recentemente venderam seus veículos mais antigos. No caso da aviação Mauá, ela chegou a vender alguns urbanos, mas acho que isso já tem algum tempo, e venderam seus rodoviários mais antigos para a aviação Palmares, que é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e comprou novos rodoviários que já estão operando. Inclusive, ela chegou a repassar um dos seus urbanos mais antigos para a aviação ABC. E alguns urbanos mais antigos a empresa já vendeu, já não está operando mais. E a ABC agora comprou um veículo com ar-condicionado para atender sua frota urbana. A aviação ABC, ela atende ali aquelas regiões de Niterói e São Gonçalo. Já a aviação Mauá atende São Gonçalo, Niterói e o Rio de Janeiro. Ela opera em linhas intermunicipais, acho que isso opera apenas em uma linha municipal de São Gonçalo. Então, é essa a novidade que eu tenho no momento, mas são informações que eu vou autorizar sempre, à medida que for chegando mais informações, até mesmo da fábrica ou da garagem. Para quem não quiser perder nada, é só continuar acompanhando o canal. Para quem não é inscrito, se inscreva. E quem já é inscrito, ative as notificações para não perder nada. Eu ficarei por aqui. E aí Tchau.